Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar a lua Essa terra hoje se orgulha de receber Luiz Inácio Lula da Silva Mas essa estrela não vai se apagar Você cuidou do povo do Maranhão Você cuidou das crianças do Maranhão Você cuidou dos trabalhadores do Maranhão Cuidou da saúde e cuidou da alimentação Nós queremos mais direito Nós queremos que o Minha Casa Minha Vida volte Para construir moradias e gerar emprego E aqui é a terra que nunca teve medo de ser feliz Quem quer liberdade é Lula Quem quer igualdade é Lula Quem quer fraternidade é Lula Eu te chamo do governador O mais competente que nós temos no Brasil Pode construir uma estrela É muito boa Eu te chamo do governador Aturdivar Foi com a transparente A CIDADE NO BRASIL